Música Alô amigos do Esporte Geral, nosso quadro Esporte Arte Hoje tinha a honra, né, e grande Ismael, de receber o nosso querido Ecleodo Costa Opa! Cearense e maranhense, viu? Com certeza Equipe do Balanço Geral, a gente tem uma honra tê-lo aqui com a gente Prazer meu Você tá com um trabalho muito bacana aqui em São Luís do Maranhão Isso Do Ceará para o Maranhão, como é que chegou aqui na ilha? É, rapaz, a minha história é bem... vou resumi-la Resumi-la É isso, 30 anos que moro aqui, vim para investigar Aham E daí consegui ingressar na UFMA, graças a Deus Resolvi ficar E de lá pra cá, como eu sou de uma família de pessoas que cantam Eu digo uma família de artistas Como eu sou de uma família de artistas Aí cheguei aqui e comecei a tomar microfone de cantores maranhenses Inclusive esse rapaz aqui chamado José Sobrinho Foi... Tem uma galera aqui Tem uma galera aqui que eu enchi o saco Inclusive eu só cantava canteiros Vai, deixa esse Cearense cantar o canteiros dele Depois a gente continua... Vai Mundo Fagra Vai Mundo Fagra Pronto, pronto Então fala um pouquinho sobre esse trabalho aqui Esse trabalho aqui... Não, isso é o seguinte Esse trabalho aqui ele se restringe exclusivamente a compositores A música maranhense, propriamente dita Certo Porque eu acho que está na hora do maranhense voltar a ouvir a música maranhense, certo? Fazer o resgate É, fazer esse resgate desses compositores maravilhosos como... Como é que fala o nome deles aqui, começa aqui ó Aqui Zé Cavaleiro, Gilvão Mocidade, Dômer, Chico Viola, Nosli, Rogério do Maranhão, Batista Mendes, Zé Carlos da Fé, Beto Pereira, Santiago, Mano Boge, Chico Maranhão, Kit Juba de Leão, José Ueldes, Fernando Atalaia, Paulo Pirata, Carlos Berg, Bebê Moraes, Celso Reis, Tutuca, Gerudes, Zé Lopes de Bacabal, Marcos Cruz e Raimundo Macarra, esse que é o cara aqui, esse Raimundo Macarra... Parece que eu cheguei em França, né? Pois é Parece que eu cheguei em França Parece que é o Raimundo Macarra, esse aí, entendeu? Então essa turma toda aí Essa turma está no novo CD do Equil do Costa, que inclusive a gente vai escolher um espaço legal para que eu lance esse CD e contar com o apoio de todos os maranhenses para fazer parte desse show E quem quiser adquirir o CD, entra em contato com o Equil do Costa no 81994627, a gente tem um CD já preparado para a pessoa que quiser ouvir e divulgar E quero dizer... Ou seja, com a participação desses artistas, né? Não, não com a participação não, eu interpreto esses artistas Ah, tu vai interpretar isso São letras desses compositores, entendeu? Entendi, entendi Então você está preparando esse mega show para breve aqui em São Luís Isso, para breve aqui em São Luís, é E de antemão, se eu puder cantar umas duas ou três músicas aqui, eu posso, a gente pode fazer isso A vontade, vamos conhecer um pouco desse trabalho Vamos começar aqui com a primeira lá, pode cantar aí para a gente Olha para essa câmera aqui que está aqui Inicialmente eu vou cantar uma música do Chico Viola e Santiago de Pedreiras Que eles fizeram essa música em homenagem ao Maranhense do Século, que é o grande João do Vale Inclusive tem um vídeo meu, se eu sentar na internet, é Cleodo Costa, Pedreiras, lá eu vi esse vídeo lá na atriz dela Visitei lá a cidade, cantei inclusive por lá na rádio e a gente fez uma programação E esse vídeo está na internet, no YouTube É Cleodo Costa Vamos lá Segura São Luís, é que mesmo, menino Chico Viola e Santiago, obrigado pela linda canção Conta João O que esse povo quer saber Pois esse moço quer saber A sua história e o seu cantar Aonde um dia desses foi morar E nos deixou nessa saudade Nessa cidade agora que tu moras És livre como um carcará Em tuas asas eu quero voar E todo mundo também quer cheirar Essa flor que não tem cheiro E veio a lua namorar Conta João O que esse povo quer saber Pois esse moço quer saber A tua história e o seu cantar Aonde um dia desses foi morar Muito bacana Ser aqui com certeza a sua participação Pode chegar um pouquinho Mas quer continuar tocando, né? Isso, então aí Vamos falar mais um pouquinho Desse teu trabalho É esse teu trabalho É esse teu trabalho Encerrar com uma música depois É, esse meu trabalho é interessante Porque ele resgata E faz com que o Maranhense realmente veja Que o Maranhão tem música de qualidade Tem compositores Que inclusive O meu amigo Dôme aqui Fagner gravou duas músicas dele, certo? Com certeza Então eu tenho a música Soneto Que é carro-chefe dos meus CDs Eu tenho mais dois CDs Que são carro-chefe Música do Dôme também Então, Zé Lopes O grande compositor Tutu Cangerú de Celso Reis Tem um shot lindo Eu posso encerrar com um shot da saudade Maravilha E só lembrando que o Esporte Arte Tem um oferecimento da Nova Hidráulica Nosso querido Jorge Um abraço aí para a Gil de Lene E todos que fazem a Nova Hidráulica E no São Cristal Vamos lá? Vamos nessa Shot da saudade Tutu Vai fechar bacana aí com ele E Cleo do Costa Segura Shot da saudade para vocês Segura Eita São Luís do Maranhão Oi Segura, menino Vamos nessa, Nelson Vamos lá Segura, Juca Moxê, menino Grande Israel Quando eu vejo nos seus olhos, menina Que o amor não tem saída Se se parte minha vida, minha paixão que fadiga, carnifica o coração Quando eu beijo a tua boca, menina, queima a rua e marcaminho Se sacia minha vida, de vontade sem bebida, carnifica o coração Eu não posso esperar Meu amor sem saber porquê Minha saudade nem que queira, nem que diga, da maneira que resista, tanto querer Énn�e o coração Um Take-O Um Take-O Um Take-O Um Take-O Eu não sei.